Oiê, sou a Carla Fernanda e vou mostrar pra vocês uma pintura com canetas marcadores. Antes eu vou mostrar pra vocês o caderno que eu fiz o desenho. Fazia tempo que eu queria inaugurar esse caderno. Eu comprei ele lá na Shopee, paguei só R$14,00. Ele tem um tamanho muito bom pra treinar desenho, pintura, e as folhas dele tem 240 de gramatura. Então dá pra usar tinta aquarela, ou então essas canetinhas tipo marcadores, que eu também comprei lá na Shopee. Olha só que legal, ela tem duas pontas, essa ponta mais arredondada, ou essa ponta, que é a ponta chanfrada, a ponta mais reta. Então eu vou fazer um desenho e testar esses marcadores. E eu decidi começar fazendo um desenho de paisagem. Eu pesquisei no Google algumas paisagens e achei essa bem bonita, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima como exemplo. Claro, não ficou 100% igual, mas achei que ficou parecido. Vamos ver o que vocês vão achar até o final do vídeo. Eu fiz algumas marcações pra mostrar onde fica a parte da montanha, das plantas. E eu vou tentar mostrar agora pra vocês como é que eu desenhei o balão. Eu fiz o desenho de uma coxinha ao contrário. Pode-se dizer assim, é uma coxinha de ponta cabeça, mas sem a ponta. E aí fiz mais três linhas embaixo, saindo ali da ponta do balão. E uma partezinha, tipo um cilindro, que seria o local onde as pessoas ficam, né, ali no balão. Depois eu vim fazendo umas linhas, assim, pra fazer as marcações da parte colorida do balão. Se quiser, pode deixar assim, ou então colocar essas linhas na horizontal também. Mas tem que fazê-las de uma forma mais curva. Começa desenhando as linhas com a curva pra baixo. Depois, quando chega no meio, ela fica quase reta. No meio do balão, não. Ela fica quase reta. E depois, quando vai indo pra parte de baixo, você faz a curva virada pra cima. E aí fica dessa forma. Já dá a ideia de volume. Isso é muito legal, porque cria a ideia de volume do balão. E agora sim, vamos começar a pintar. Eu separei essas três cores em azul. E essa aqui, que parece um cinza. E esses dois tipos de amarelo. Como eu tava com um pouco de receio de passar tinta pra outra folha, Eu pus um papel ali por baixo. Fiz o teste aqui. Ó, parece que não vaza tinta pro outro lado, né? Por enquanto, não passou tinta pro outro lado. Eu usei a ponta da caneta, a chanfrada, a que é a mais reta, Pra ir fazendo essa parte mais aberta ali do céu, né? Usei as três cores de azul e depois esse cinza. E aí, eu fiz um detalhe, uma parte com amarelo. Aqui, como era menor espaço, eu resolvi usar a ponta mais fininha, né? Aquela mais arredondada. E aí, eu fui pintando de cinza algumas montanhas, algumas partes de terra. Em outras partes de montanha e terra, eu usei esse marrom mais claro. Que diz ali o nome, tipo, rosé beige, alguma coisa assim. E aí, com a ponta mais fina, eu fui fazendo, simulando, né? As folhas do gramado que tinha ali, das plantas que tinham na foto ali da paisagem. Nessa parte aqui, eu fiquei meio perdida em como fazer, porque tem muita planta. E aqui também, eu descobri que, ah, se passar a canetinha muitas vezes por cima, Ela acaba manchando a parte de trás. Fica a dica pra quem for testar essas canetinhas. A gramatura do papel tem que ser bem alta. E também, não dá pra passar muitas vezes por cima, né? Porque pode ser que ainda acabe manchando a parte de trás da folha. Mas as vantagens que eu já vejo dessas canetinhas, São que elas têm uma cor bem bonita e bem vibrante. E além disso, tem essas duas pontas diferentes, Que você consegue criar efeitos visuais, texturas, bem legais com elas. Consegui pintar tudo com as canetinhas. E aí, eu usei só essas três canetas pra criar alguns outros efeitos de textura aqui nas plantas. Como eu falei, tinha muita planta nessa paisagem. Aqui nessa parte de cima, né? Como se fosse a parte de cima de uma montanha. E depois, pra finalizar, eu usei uma canetinha que é um tom de cinza escuro, Pra fazer o contorno dos balões. Gente, pra pintar esse desenho, eu usei todas essas canetas marcadoras. Acho que eu ainda esqueci de algumas aqui. E eu usei essas outras com ponta fina, só pra fazer os detalhes. E assim ficou o resultado do desenho, eu gostei bastante. E eu tinha feito outro desenho aqui atrás, pra pintar com as canetinhas também. Só que manchou. Mas eu já tenho uma ideia pra arrumar esse desenho, você vai ver no próximo vídeo. Mas no geral, essas canetas marcadores já estão aprovadas. Olha só que lindas as cores delas. E gente, esse estojo com 36 canetas, custou menos de 40 reais. Mas muito barato. E tem outras opções, você pode escolher com 24 cores, 42 ou 72 cores. Olha, esse com 36 cores, pra mim, já está mais que aprovado. Eu gostei bastante. Se você quiser comprar as canetas marcadoras e o caderno, o link está na descrição do vídeo. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desenho, das cores. Deixe seu like e comente pra eu saber. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe com seus amigos também. Pois assim você ajuda o meu canal. Se inscreva no canal se for novo por aqui. E até a próxima. Tchau!